Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e estamos aqui para mais uma Gameplay de sexta-feira 13. O feedback foi muito positivo, queria agradecer a todos vocês e... Não só o feedback foi maneiro, como vocês me deram muitas dicas, velho. Tá, esse é o trote que eu ouvi falar, então vamos lá. Então, eu recebi várias dicas de vocês, por exemplo, de correr nesse modo trote, né. Tentar sempre deixar uma janela aberta. Tá, mas não pula, eu vou só deixar ela aberta para ajudar na fuga. E vamos pesquisar. O negócio aqui é o loot, principalmente no early game, o pessoal falou que o loot é a parte... Ai meu Deus, eu peguei o cano, eu troquei pelo taco de beisebol, nem sei se foi bom ou não. Tá, o pessoal me falou que o loot é muito importante no começo, que realmente depois o Jason fica muito forte. Muito forte. Então esse é o momento importante, é eu lootar o máximo que eu conseguir. Vou pegar a panela, Alex, se vier comigo vai tomar a panelada. E que quando o Jason chega não tem muito o que fazer. Ai ó, ele acabou de ganhar um nível, isso é outra coisa que eu descobri também. Que quando eu rolo... É porque o Jason acabou de ganhar um nível, né. Não posso correr com o shift, tem que se controlar o máximo possível. Até tirar o dedo do shift aqui. E mano, sejam muito bem-vindos, se você quer mais, taca o dedo nesse like. Vambora. Tch, 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 a, 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 a flare é boa, a flare gun é muito boa mesmo. Caralho, velho, não é possível. O molecada falou que o mapa é importante de pegar também, se eu conseguir achar o mapa é uma boa... Olha, magic kit, isso aqui é nice também, porque caso o Jason não mate... Tá, nada aqui, vamos pra próxima casa. Então mano, o jogo is about looting. E eu queria agradecer a todo mundo que comentou e deu feedback, porque me ajudou para caramba, eu tô muito menos perdido agora. Gasolina, ok. Achei a gasolina, vambora. Ah, me tem que levar até o carro, né mano? Isso que é difícil. Eu não consigo, tipo... Outro me... Ai, eu consegui pegar, não? Vai, 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 vai. E ligar a lanterna. Me falaram, mano, liga a lanterna que seu personagem assusta menos. Eu falei, ok. Não, 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 facão, não. Ai, meu Deus. Ah, eu substituo pela arma, velho. Putz, isso é tenso, hein mano. Beleza, descolamos o rádio, se alguém falar... A faca. Todo mundo falou pra guardar a faca, porque caso ele me pegue eu consigo me soltar uma vez. O mapa. O mapa é importante também. Como estamos? Tá, eu preciso achar o carro. Eu não faço ideia de... Eu tô aqui. Ó, o carro tá ali, beleza. Talvez a gasolina fique perto do carro, né? Talvez... Eu não adianta nem procurar mais item. Por quê? Porque como eu tô com a gasolina... Também me falaram outra coisa. Ó, eu tô dando todas as dicas que eu só aprendi aqui pra ajudar vocês. Porque, aparentemente, o Jason tá muito a pena esse jogo, né? Se você não falar no VoIP... No VoIP... Sério. Pode ser atrás de mim, pode não ser. Tá, a gente tá da bateria e das chaves. Mas... Mas, né? A coisa que eu mais queria nesse jogo era fugir dele, véi. Pelo menos uma vez eu fugi desse Jason. Beleza, a chave. Não, mas eu larguei o canivete. Tá, temos a chave do carro, ok. Toda essa estalinha. O canivete me disseram que eu posso fugir uma vez, véi. Tá, eu só preciso achar a bateria, mano. E a bateria deve ser grande, né, véi. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô por aqui. Só falta a última casa lá. A terceira, né? O que eu posso fazer é ir tudo por trás. Trota, trota. Beleza, o jeito de se mover. Caralho, eu não faço ideia de que barulho foi esse, véi. Meu Deus. Mano, só falta a última casa, véi. Liguei essa parada. Eu sei que chama mais atenção, mas aparentemente eu não assusto se eu tiver calando... Por favor, que não seja aqui. Se você quer mais, taca o dedo nesse like, hein, véi. E tem que tacar mesmo, porque olha esse... Pô, tô arrombado fazendo barulho pra cacete, véi. Olha a porra da bateria. Tá, o cara já luteou por aqui. Tem muita chance de alguém já ter pego a bateria, né? Acho que se ele tá com o capô aberto e ninguém achou a bateria ainda. Mano, não pode estar tão longe, mano. As casinhas daqui eu já lutei todas. Eu achei a gasolina. Falta a bateria, véi. Cacete, mano. Eu já lutei essa casa aqui, não já? Só confirmar, mas eu já lutei porque eu deixei a janela aberta. Cara, só se eu deixei de lutear alguma das casas que eu passei, véi. Eu já vi a bateria nesse jogo e ela é grande, mano. Ela não vai estar, tipo, dentro de gaveta nem nada, tá ligado? A real é que o carro é a minha melhor opção pra fugir desse pico. E aí, eu confirmo as casinhas ou não confirmo? Acho que eu vou confirmar as casas, mano. Porque eu acho que a bateria... As coisas do carro ficam perto do carro, tá ligado? Elas devem ficar nas cabanas, né? Elas não podem ficar fora. Alguma chance de ficar na fogueira? Eu não sei, mano. Eu sei muito só o básico do jogo. Ó, essa casinha aqui é pequena, né? Ela é só uma cabaninha que eu já revirei aqui. Não tem nada. Beleza, essa foi a primeira que eu entrei, mano. Eu não sei o que eu tô falando. Qualquer pessoa tem a bateria? A bateria. Qualquer pessoa? Eu não vi. Cacete de agulha, cacete de agulha. Olá, como é que vai? Fala de falar no VoIP. Bom, deixa a galera falar no VoIP. Caguei. Aparentemente, então, me disseram que o VoIP entrega a posição, tá ligado? O que? O que? O que? Não vi. Aqui. Cara, o barulho é muito scary, velho. Tá, o Jason tá lá do outro lado Por aqui tem um cemitério, por ali por baixo tem casas Eu vou lá por baixo, mano Não cai, não cai, não cai Sem pânico, sem pânico, calma Se eu passei pela bateria em algum momento desse vídeo Eu vou ficar tão puto Será que eu posso deixar a chave aqui Pra alguém fugir? Não, é só depois que monta o carro mesmo Eu tô com o canivete armado Eu acho que se ele me agarrar Eu consigo pelo menos fugir dele uma vez Cara, eu vou tentar atravessar o lago Porque eu sei que ali tem Tem uma cabana, velho E como eu vi que o pessoal foi pro outro canto Talvez eles não tenham pego a bateria nessa cabana Se essa bateria estiver na cabana Eu volto pela pontezinha Monta o carro e saio fora, né? Por enquanto eu tô dando muita sorte Porque o Jason não chegou nem perto de mim Que raiva que dá isso, sério Puta, duas pessoas na mesma casa Se ele fizer barulho ele pode me foder esse cara Meu Deus do céu Tem um mapa aqui, foda-se Mano, eu fico com muito medo dessas paradas Eu encontrei a bateria Você encontrou a bateria? Mas orgânica? Sim, eu encontrei a bateria Eu tenho as portas, nós precisamos ir para o carro Quem é? Então, onde está a bateria? Foi em uma das casas perto do carro Como? Uma das casas perto do carro? Eu feio o gaso, eu tenho as portas Ok, está reparado Eu vou Vamos para o carro, para o carro Hummm Ainda a água ou o Higgins? Por favor, não! Pega ele, pega ele, não me pega, não me pega, não me pega Pega ele, tem que fazer o carro ligar, mano Se ele estiver atrás da gente, fodeu Use the shotgun, mano Eu não quero dirigir Eu nunca dirigi Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Calma, é que nem dirigindo o Far Cry Não é não É muito quebrado Como é que eu vou embora? Eu larguei, eu larguei todo mundo para trás Eu não sei ir embora, da hora Come on everyone, come on Eu não sei sair, velho Como é que você sai dessa porra? Eu não sei onde você vai Fodeu Fodeu Fodeu, mano Socorro Vai, 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 vai How to live? Ai meu Deus, Jason tá ali What? Não, não, ai meu Deus Não, a chave, a faca A faca, eu tenho a faca, eu tenho a faca Eu tenho a faca Fio Fio Como sai, como sai, how to live, how to live, man Left or right, left or right Ai meu Deus, eu fui Mano 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 Eu tô muito emocionado Esse é o dia mais feliz da minha vida inteira Eu fugi do Jason Meu Deus, eu tô passando mal Foi por causa de vocês Foi por causa da dica de vocês Quantos mil likes esse vídeo merece, mano? 80 milhões de likes Eu tô muito tenso, eu tô passando mal Taca o dedo nesse like, velho Tem gente viva ainda Esse foi o dia mais tenso da minha vida Meu Deus Meu Deus Taca o dedo no like Muito obrigado Eu amo vocês, olha O cara chama esquecido Esqueceram de mim? Deixe seu like Um beijo Tchau Pau 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 Gah Pau 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 Pau